Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, beleza? Vou deixar no primeiro link da descrição, vocês clicam e vão direto para o canal Joga Velhote Agora galera, voltando para o vídeo de hoje, eu estou aqui com o jogo da Ratoeira É um jogo super legal galera, em que tem vários ratinhos aqui, tem um hipopótamo Galera, tem o ratinho rosa, o laranja e o azul galera, aí depois a gente vai ver como é que funciona Parece ser super legal, então se vocês estão curiosos para ver como é que esse jogo funciona O jogo da Ratoeira, deixa logo o seu like, é muito importante, você deixando o like as notificações não atrasam Sempre chega na hora galera, e comenta aí nos comentários o jogo da Ratoeira, beleza? O jogo da Ratoeira é a nossa chave dos comentários, Mousetrap Galera, eu vou abrir aqui a caixa e já volto para mostrar para vocês o que tem dentro dela, beleza? Vamos lá galera, mostra aqui o conteúdo da caixa, como eu tinha dito, tem os ratinhos aqui Vamos ver se eu consigo tirar esses ratinhos aqui, olha, são bonequinhos aqui Tem o ratinho roxo, rosa, não sei, é roxo, é roxo Ok, agora tem o laranja galera, vamos tirar o laranja e o laranjinha Tem o azul, o azul que a gente vai tirar aqui, opa, o azul, olha aqui o azul galera E também tem o hipopótamo aqui, vamos tirar o hipopótamo aqui Vamos tirar aqui certinho, ixi, vamos ver Nossa galera, ela é grande, olha, aqui está o hipopótamo, ok? Aí vamos ver o que tem mais aqui de peças, olha galera, tem aqui folhas Tem essas partes aqui que eu não sei o que que é Tem o que? Tem uma girafa galera, olha, tem girafa Tem o que mais, olha, aqui é a parte que vai ser a parte da ratoeira de brinquedo Vamos lá, tem o que mais aqui, vamos ver Vamos ver aqui galera o que tem mais Isso aqui, olha, tem até um jacaré galera Um jacaré Tem um monte de coisa aqui galera, para a gente montar Então, eu vou montar tudo certinho aqui E quando tiver tudo montado, eu volto para a gente começar a jogar, vamos lá Então galera, está aqui montado o nosso tabuleiro do jogo da ratoeira Como é que vai funcionar? Aqui tem uma roleta e aqui é um queijo, é super legal, você gira Aí o seu ratinho vai ter que andar para a parte azul Então, aqui ó Aí a gente vai explicando as regras Basicamente andar para as cores que tem o tabuleiro Aí galera, se você chegar nessa parte onde tem essa bota aqui E o outro ratinho tiver em alguma dessas partes que tem esses contornos vermelhos Que são esses quatro aqui, ó Esse roxo, esse azul, esse laranja, esse roxo Você pode ativar a armadilha que é a ratoeira galera E vocês vão ver como é que vai funcionar uma ratoeira super legal Muito engraçada que a gente fez Só que a gente só vai mostrar quando algum ratinho cair ali Para cair na ratoeira de brinquedo Lembrando galera, só de brinquedo, ratinho de brinquedo, ratoeira de brinquedo Então é isso, vamos começar Vamos escolher logo os ratinhos galera Eu vou escolher o laranja e meu irmão vai escolher qual? O azul! Então, aqui a roxinha vai ficar apenas assistindo aqui de fora, tá galera? Então, os que vão jogar é o laranja e o azul, beleza? Vamos começar o jogo a partir de agora Vamos lá galera! Vamos começar aqui a jogar o joguinho da ratoeira de brinquedo Lembrando galera, que só pode ativar a ratoeira se um ratinho cair na casa dessa bota ou essa bota E o outro ratinho, um ratinho tem que estar nessa casinha da bota E o outro tem que estar em uma dessas áreas de armadilha que é essas com contorno vermelho Se cair na bota e nenhum ratinho estiver aqui, não pode ativar, beleza? Então vamos lá, o jogador mais novo começa, vai lá e vamos ver qual vai ser Bola verde, roda Ele vai para o roxo galera, então ele tem que andar até a casinha roxa mais próxima Então, é azul, laranja, roxo Ok, fica aí na roxa Agora sou eu galera, vou girar aqui o meu, bora lá E laranja! Vou para a laranja mais próxima galera Então estou logo aqui atrás Vamos ver qual ratinho vai ser preso na ratoeira de brinquedo primeiro Vamos lá? Agora o próximo é o meu irmão, vai jogar aí Vamos ver, azul, ele vai para a azul mais próxima Olha galera, azul é a casa da bota Só que ele não vai poder ativar a ratoeira porque não tem nenhum ratinho aqui Se eu tivesse aqui ele poderia ativar a ratoeira Vamos lá então, bora lá Vou jogar, laranja Então passei dele galera, ó Um, dois, estou aqui na frente Opa, vamos lá Vamos lá agora ver Próximo agora é o meu irmão, vai jogar, vai lá Roxo, roxo passou De mim ali, então vai roxo, coloca ali Passou, ok Certinho Foi Agora sou eu galera, vamos lá Rodando o queijo Vai Azul, azul Passo por ele aqui E vou parar bem aqui galera Aqui no meio, deixa eu colocar o ratinho Certo, olha ali Estamos chegando na área de armadilha aqui Da ratoeira, vamos ver quem vai entrar primeiro Vai, agora a vez do meu irmão Vamos ver Roxo, ele vai para o próximo roxo Vai andando aqui galera Olha, ele já está aqui na zona de armadilha Vai chegar na roxo Olha aí galera Vê aqui, roxo Já está na roxa aí, ó Ele está na zona de armadilha que tem essas partes vermelhas Então se eu cair em alguma bota Eu posso ativar a ratoeira Então vamos lá, vamos lá Laranja Aí galera, olha aqui Estou na bota Aqui, entrei na bota E ele está na zona vermelha Então bora tentar capturar o ratinho Se eu não conseguir galera A gente faz, não dá certo Não acaba o jogo E continua, bora lá Vamos lá Eu estou na zona da bota Aqui é uma bota Então vamos ativar essa ratoeira agora Bora, vai Olha a bolinha, vai Olha lá Vai Olha aí, vai cair nele Estou tirando aí Ih, pegou 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 galera Então primeiro eu peguei o ratinho aqui dele Então eu estou com um ponto Já peguei Agora vamos para a segunda rodada Vamos lá Vamos lá galera Segunda rodada Eu já estou com um ponto Que eu consegui ativar a ratoeira E prendeu o ratinho azul Agora vamos ver se meu irmão vai empatar Eu vou ficar 2x0 Vamos lá Quem perde começa Então vai lá Meu irmão começa Vamos ver para qual que ele vai E roxo Vai para o próximo roxo Bora lá Andando para o roxo Ok Agora sou eu Vamos lá E azul Vou andar só um Poxa Azul Vai Agora é vez do meu irmão Vai Roxo Vai lá Andando para o próximo roxo Galera Vamos lá E vai chegar no próximo roxo Está chegando na zona de armadilha O ratinho já está caindo ali Cuidado Certo Agora vamos lá Sou eu agora Laranja Continua aqui galera Andei só um também Estou no laranja Agora vejo no meu irmão de novo Vai girar A roleta Vamos ver Roxo Para o próximo roxo Eita galera Vai entrar na zona de armadilha Aquela zona com o vermelho aqui Vai entrar no roxo E galera Se eu cair então Numa casinha dessas Que tem a bota Eu já posso ativar a armadilha Será Aí Já está no roxo aí Ok Agora vamos lá Galera Se eu cair numa dessa Aqui Eu posso ativar a ratoeira Então bora lá Eu vou ganhar dois pontos Será Vamos lá E Azul Galera Olha de novo Azul é o que Bota Então Vamos chutar o balde aqui Vamos chutar o balde aqui Com o pezinho Está vendo Vamos chutar o balde Vamos ver de novo Será que vai prender o ratinho Galera E lembrando Se cair aqui Não prender o rato O rato azul Continua Eu não ganho ponto Então vamos lá Bora vai Prende o rato azul Vai Vai bolinha Bora lá Eita vai Prende 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 ele Prendeu de novo Prendeu mais uma vez Galera Então Eu estou com dois pontos Galera Dois a zero Agora a gente vai para a terceira rodada Vamos ver se pelo menos O ratinho azul Vai ganhar algum ponto Né Vamos lá Vamos lá galera Ratinho laranja A gente está com dois pontos E ratinho azul Zero pontos Vamos ver se dessa vez O ratinho azul vai ter sorte Vai lá Vai começar o ratinho azul Vamos lá Rodando E laranja Vai para o laranja galera Começo de laranja Eu acho que é sorte Será que eu sempre começo pelo laranja Então ok Vamos lá Vamos girar agora o meu E azul Ficou aqui Vamos lá Agora a vez do meu irmão Vai girando Vamos ver E esse aqui é o que Laranja Laranja né Está para o laranja Vai laranja Vai Passou pela bota Laranja Ok Agora sou eu Vamos ver E roxo Roxo galera Roxo Vamos lá Já estamos chegando lá Na zona da armadilha Vamos lá É roxo de novo galera Roxo de novo Então vamos lá Pulando aí Ok Está no roxo O ratinho azul E o meu Bora ver para onde vai agora E laranja Vou para cá Laranja Vai agora a vez do meu irmão Bora lá Para ver qual que ele vai Gira aí Laranja Ele vai agora para o laranja Bora lá Ele está na zona da bota Vamos lá Ele vai pegar Só que ele não pode ativar a ratoeira Porque não tem nenhum ratinho Aqui na zona Da armadilha Que é essa aqui galera Se eu tivesse aqui No queijo Ele poderia Até ativar Só que não tem ninguém Então não pode Vamos lá Roxo E galera Vou andar só uma aqui Ok Agora a vez do meu irmão Vai lá Será que ele vai para a zona da armadilha E laranja Eita galera Vai para a zona da armadilha Aqui Vai ficar embaixo da ratoeira Tá lá Pegando queijo Será que Agora que sim Como tem um ratinho aqui Então se eu cair na bota Eu posso ativar a ratoeira Então bora ver se eu vou atirar a ratoeira Galera E Roxo Roxo Eita Nem ativei galera Cheguei no roxo aqui Cheguei Opa Estou aqui no roxo Galera Estou aqui no roxo Vamos lá Estou no roxo Vamos lá Agora vai lá Os dois estão na zona de armadilha Então vamos lá Próximo roxo Vai lá Ativa E Ok Vamos lá Lembrando galera Se por exemplo Tiver roxo aqui E eu tirar roxo Eu vou ter que Eu não posso ficar na mesma Que ele Eu tenho que ir no roxo Mais para frente Então vamos ver Tararã E Azul Azul Então eu fico aqui Aqui Estou embaixo galera Embaixo Da ratoeira Vamos ver se meu irmão Vai conseguir Se ele tirar de novo roxo Ele vai conseguir Entrar na bota Então bora ver Tararã E Laranja Laranja Ó Pelo menos ele saiu Da zona Da armadilha Então ele está no laranja Vamos lá Eu ainda estou lá Ainda estou lá Vamos lá E Laranja Eita galera Estou aqui Embaixo do queijo Socorro 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 Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Vai Agora vejo meu irmão Bora lá Ele vai jogar Vamos ver Qual que vai virar E Laranja Laranja De novo Passou para o laranja Ok Vamos lá Agora sou eu que vou jogar Um Laranja Vamos lá Sair da zona de Da armadilha galera Opa Deixa eu passar para cá Opa Aqui ó Sai já Vai Agora vejo meu irmão Vai jogar Qual vai ser Azul Vai para o próximo azul galera A próxima azul Ok Voltou Já deu uma volta A gente ainda não tinha dado Uma volta Vamos lá Laranja Vamos passando aqui Laranja aqui Logo atrás Vamos lá Agora vejo meu irmão E Roxo 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 Aí Chegou no roxo Ok Vamos lá Roxo Roxo Também Fico aqui ó Roxo Certo Agora vejo meu irmão Vai lá Azul Ó Caiu na bota Só que não tem ninguém lá Na zona de Da armadilha Não tem ninguém lá ó Senão ele poderia ativar Mas eu estou aqui Vamos lá Azul Olha onde eu fiquei de novo aqui galera Ok Vai lá Agora vai Azul Próximo azul galera Ele vai logo Para o meio ali Para o meio aqui Ok Vai andando Muito calma Deixa eu te ajudar aqui Colocar no azul aqui Certo Está no azul Agora vamos lá Qual que eu vou Azul também Olha Estou aqui na bota Só que meu irmão ainda não está na zona de armadilha Então não posso ativar Vai lá É laranja Olha Também caiu na bota galera Só que como Não tem ninguém aqui Na zona Ele não pode ativar Então vamos lá Sou eu E Roxo Vamos ver aqui Estou aqui no roxo Agora é a vez do meu irmão Vamos ver Roxo Agora galera Ele começa a entrar na zona de armadilha Será que eu vou conseguir Pegar E ativar a armadilha E conseguir pegar Vamos lá Se eu tirar laranja Laranja Ih galera Laranja Ih galera Vou para o laranja Olha aqui Vou andar aqui Estou na parte da bota galera E olha quem está na zona da armadilha Aqui galera O ratinho Azul Então vamos lá galera Lembrando que se eu jogar aqui E não conseguir pegar ele Não Eu não ganho Vamos lá Ih Vamos lá Ih lá vai Ratoeira Vamos ver Ih Como é que vai ser Ih Pegou Mais uma vez Ganhei 3 a 0 Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso jogo da ratoeira Super divertido Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau